No vídeo de hoje nós vamos fazer um papel indicador de pH utilizando repolho roxo. Só que esse indicador que eu vou fazer não vai ser com intuito só de experiência. Eu quero que ele seja funcional. A receita é praticamente a mesma, só que eu vou ter cuidados a mais para não contaminar tudo isso aqui com algum tipo de base ou de ácido e que isso aqui seja funcional, que a gente consiga usar com um parâmetro para saber o pH de alguma coisa. Então o primeiro cuidado que eu vou ter que ter é limpar todas as minhas ferramentas que eu vou utilizar para fazer isso aqui. Vai ser faca, liquidificador e panela. E eu também arrumei uma espécie de plástico na minha mesa para não contaminar a nossa experiência. E tanto a faca, tanto o liquidificador, tanto a tabuinha que eu vou utilizar eu lavei muito bem com sabão neutro e enxaguei mais de três vezes para ficar livre de todo indício de base ou de ácido. O ideal seria utilizar todo o líquido que eu vou usar aqui, água destilada ou água de filtro de barro. Como eu não tenho nenhum dos dois, eu vou utilizar água normal e eu utilizei água normal para lavar também os utensílios. E eu vou usar um par de luvas. Isso aqui não é necessário, tá? Eu só não quero ficar com cheiro de repolho nas mãos durante três dias. Então o primeiro passo a gente vai ter que picar esse repolho. Eu vou tirar esse miolo dele. Eu vou tirar a última folhinha dele, ou a primeira, dependendo do ponto de vista. E agora não tem segredo. Pronto, já transformei tudo isso aqui em alguns pedacinhos. E com todo o cuidado que eu tive, eu já detectei algumas contaminações. Você pode perceber aqui, ó. Tá azul em vez de roxo. Então como eu não consegui evitar isso aqui, eu vou tentar não colocar esses pedacinhos que já começaram a ficar azul. O nosso próximo passo, que é triturar tudo isso aqui no liquidificador. Aqui não tem segredo, né? A gente vai colocar aqui dentro. E adicionar um pouquinho de água. Bom, feita essa batida, eu vou colocar ela numa panela. O ideal seria uma panela de vidro ou uma panela de aço inoxidável. E eu não tenho, então vai ter que ser na de alumínio. Vou correr o risco de contaminar também. Mas... E agora eu vou repetir o processo com todo o repolho que eu tenho. Agora encher uma panela. E é óbvio, né? Vai pro fogo. Vou deixar ferver em fogo alto. Bom, começou a ferver. E agora a gente vai deixar aqui, mexendo de vez em quando. Até isso aqui ficar bem grossinho, com uma cor roxo bem escura, quase próximo do preto. Como eu tô fazendo uma grande quantidade, quase mais de 4 litros aqui. Isso aqui vai demorar uns bons minutos. Já se passou 30 minutos que isso aqui tá fervendo. Já tá bem mais grosso. Tá mais pra uma papa do que pra um líquido. E eu vou desligar o fogo e deixar esfriando natural. Então, já se passou mais ou menos uma hora que eu tô fazendo isso aqui. Ele ainda tá morno. Mas não tem muito problema, porque o processo que nós vamos fazer agora vai esfriar bastante. O que eu vou ter que fazer é coar isso aqui. Porque ele ainda tá uma... Papa. Eu vou usar uma tigela aqui e uma... Peneira. Não vai dar certo. Tem que ser com canequinho. Isso aqui a gente tira e guarda. Coloca no lixo orgânico. É importante também que você faça uma coagem mais fina. Com a peneira menor. Pra tirar todos os grãozinhos possíveis. Bom, agora que o nosso caldo já tá pronto. Precisa adicionar álcool. É fundamental colocar álcool na mistura. Isso aqui vai impedir de que bactérias cresçam aqui. E acabe estragando todo o nosso filtro. Todo o nosso papel pH. Se você não quiser colocar muito. Você tem que cuidar pra essa mistura não ficar azul como você colocar. Se você colocar. Tem que parar e trocar de álcool. Que significa que ele é básico. Se o álcool normal que você compra não der certo. Você vai ter que comprar álcool isopropílico. Em lojas de eletrônica. Que é usado pra limpar peças de compradores e tal. Que vai dar certo. O meu deu certo no mundo de mercado. E você vai precisar de filtro de café. Pra pegar o papel. Pra fazer o papel pH. Precisa ser filtro de café. Papel de filtro. Porque senão ele não vai absorver muito bem. Não precisa ser um microporoso. Ou com alguma coisa especial. Pode ser o filtro de café normal que você usa. Eu arrumei uma superfície plana. Que eu já estou testando com vários aqui. Porque a última vez que eu fiz. Eu fiz um varalzinho. Eu coloquei ele aqui dentro. Pendurei no varal. Só que acabou escorrendo o líquido. E ficando só numa das beiradas. Então. Na superfície plana está funcionando melhor. Você vai colocar aqui dentro. Esperar alguns segundinhos. Tescar ele aqui. E agora você vai deixar isso aqui secando na sombra. Depois você vai ter que repetir esse processo. Esse processo de secagem aqui. Pode demorar um bom tempo. Então você vai ter que guardar esse líquido. Pra depois repetir o processo. E tem que ser na geladeira. Pra ele não estragar. Eu vou cobrir com plástico filme. Vou colocar na geladeira. Quando eu for repetir o processo. Depois que isso aqui estiver seco. Eu tenho que cheirar isso aqui. Pra ver se ainda tem cheiro de álcool. Se não tiver cheiro de álcool. Eu adiciono mais um pouquinho. Porque ele vai evaporar. Poxa, passou um dia. Eles já estão bem sequinhos. Só que o nosso líquido ficou azul. Mas isso não tem problema. Eu consigo salvar isso aqui. Reagindo com um ácido. Porque eu já fiz um teste aqui com vinagre. E ele volta a ficar roxo. Por segurança. Eu vou salvar alguns. E não vou fazer com todos. Então eu vou colocar um pouquinho de vinagre. Eu coloco num vidro transparente. Pra conseguir ver a cor. Tá roxinho. Bom, tá aqui os meus fatéis e indicadores. Já se passou um bom tempo. Mais ou menos duas ou três semanas. Que eu comecei a gravar esse vídeo. Então eu tenho certeza absoluta. Que isso aqui está muito bem seco. Se você fez normal. Deixou secando na sombra. Tenha certeza que esteja muito bem seco. Colocando no sol. Por pelo menos uma hora. Pra que não tenha nenhuma umidade aqui. E a gente conseguir preservar isso aqui muito mais. Só que aqui a gente tem muito papel indicador pH. E também num tamanho muito grande. Então eu vou tentar cortar isso aqui. No formato daquelas fitinhas. Dos profissionais mesmos. Pra gente conseguir utilizar uma grande quantidade. Bem, digamos que eu tenha conseguido bastante, né? Eu vou separar quatro dessas fitinhas. As outras eu arrumei esses saquinhos. Que tem essa vedação de plástico aqui. Não sei como é que não. Com certeza você vai encontrar. Porque eu comprei máscara aqui. Então se faz achar. E por garantia eu vou adicionar aqui dentro um giz de louça escolar. Eu tenho certeza que não vai ter umidade. Pronto, ele já tá. Mas eu prometi que ele ia ser utilizado. Ou seja, a gente vai pegar uma fitinha e vai lá colocar. Só que tem que ter um parâmetro pra gente saber se é básico ou se é ácido. Então a gente vai testar com essas quatro fitinhas. Com quatro ingredientes diferentes. Então eu peguei a base mais forte que eu tenho acesso. Que é hidróxido de sódio. E o ácido mais forte que eu tenho. Que é ácido sulfúrico. E um ácido e uma base fraca. Que é bicarbonato de sódio e vinagre. Começando com a base mais forte. Que é o hidróxido de sódio. Agora a base mais fraca. Que é o bicarbonato de sódio. Ácido sulfúrico. E ácido acético. Que é o vinagre, né? Ácido sulfúrico. Um rosa muito intenso. O ácido acético é o vinagre. Um rosa bem fraquinho. O bicarbonato de sódio é a base fraca. Um verde escuro. Eu não tô gostando dessa diferença que tá muito grande entre esses aqui. Eu vou tentar colocar uma base intermediária aqui. Que vai ser o carbonato de sódio que eu já ensinei a fazer em um outro vídeo. Na real eu não vou fazer isso não. Eu vou diluir a parte de hidróxido de sódio. Bom, eu fiz mais alguns testes. E vocês podem perceber, né? Que a gente tem um indicador de pH simples, né? Ele não é muito preciso. A gente consegue identificar muito bem aço de base, né? Aqui são as bases, aqui os aços. Mas a gente consegue, não tem tanta diferença. Por exemplo, isso aqui é uma base muito forte. Aqui é uma base também que tá muito forte. Tá numa concentração bem alta. E a diferença é muito pequena. Nossa, o que é esse tal de pH que eu tanto falei durante o vídeo? A gente estuda pH a partir de uma escala. 0 a 14. Sendo 0 o mais ácido, 14 o mais básico. 7 é o pH neutro. Mas de onde que vem esse número? Muito simples. Em uma fórmula, que é o colgaritmo da concentração de hidrone. Minha nossa, o que é isso? Bom, essa fórmula aqui, eu também não sei de onde que ela surgiu. Mas o importante é a gente saber que pH é a concentração de H3O+. Isso aqui vem da ionização da água. Isso se chama Kw. Seria a concentração de ionização da água. Que é o quê? Tendo 10⁻⁷ H⁺ e 10⁻⁷ OH⁻. Isso aqui vindo da água. Só que quando a gente adiciona substâncias que são ácidas ou bases, a gente altera isso aqui. O ácido, essa concentração aqui, de H⁺, vai ser 10⁰. Aqui no 14, vai ser 10⁴, na menos 14. Só que se você percebeu, tudo na base 10 está ligado com o logaritmo. O 14 é o nosso mais básico e o zero é o nosso mais ácido. Entretanto, essa escala pode vir a números negativos, a menos 1, menos 2, e a números maiores que 14. Da mesma forma que a gente não sabe o porquê do logaritmo no ensino médio, a gente também não sabe o porquê dessas aqui. Isso não se estuda porque é muito difícil de saber e também é muito difícil de ocorrer isso. É muito difícil a gente ter um ácido tão forte na base tão forte, mas só tendo essa escala aqui, a gente já consegue fazer muita coisa. Com essa base do repolho roxo aqui no indicador de pH, a gente consegue fazer diversas diferenças. Tem um parâmetro do que está deixando. Se é um troço básico ou se é alguma coisa ácida. Vale ressaltar que não existe pH ácido e pH básico ou pH alcalino. Eu provavelmente devo ter falado alguma vez no vídeo porque é muito comum a gente ter ouvido isso. Mas acontece que o pH é só o valor, é a concentração de hidrônio na água, na solução. O que existe é uma solução ácida e uma solução alcalina. O pH é só o valor. Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado, aprendido a fazer esse indicador, se você quiser fazer para alguma coisa. Faça o seu, não use a cor que você viu aqui no vídeo. Faça o seu, tem o seu parâmetro teste com as suas concentrações de ácidos e bases para você saber, porque isso aqui altera muito, porque é repolho, né? E também espero que você tenha entendido pelo menos o básico do que é pH. É isso galera, até o próximo vídeo. Aparentemente a trava de segurança do pote funciona muito bem.